O mar vai se abrir A igreja atravessar De pés enxutos vão estar Pelo nome de Jesus As muralhas vão cair O inferno estremecer Todo mal vai sucumbir Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Canta a igreja Uma nova canção Pelo nome de Jesus Recebe com o Espírito Uma nova unção Pelo nome de Jesus Canta a igreja Pelo nome de Jesus Canta a igreja Uma nova canção Pelo nome de Jesus Recebe com o Espírito Uma nova unção Pelo nome de Jesus Olá, minha gente! Padre Marcos com você nessa terça-feira programa Hora da Família Estamos juntos aqui, é? Depois de uma missa com o nosso querido Santo Padre o Papa Francisco que hoje fez uma reflexão muito importante no meio de nós, uma reflexão sobre a cruz, o símbolo, o significado da cruz, lembrando de uma maneira específica de todos os nossos irmãos que nesse tempo aqui não tem uma habitação, não tem um lugar para onde ficar. Sim, irmãos, nós temos um lugarzinho para ficar, não é? Nós temos a nossa casa, ou então um apartamento, ou então alguém que a gente conhece, fala, vem aqui na minha casa, fica aqui, eu tenho um quartinho. E quantos e milhares e milhões de pessoas que moram na rua, que não tem aonde ficar. Então o Papa hoje, ele foi assim, muito preciso, como o Espírito Santo de Deus é, lembrando dos nossos irmãos, falando que realmente a importância de nós entendermos o significado da cruz, Jesus que, como diz a palavra, Jesus veio para morrer no meu lugar e no seu lugar. É isso mesmo, irmãos, nós não podemos esquecer disso. Jesus veio para morrer no meu lugar e no teu lugar, por causa do pecado da humanidade. Ele se entregou na cruz, que foi o maior símbolo na época, o símbolo mais terrível de quem era criminoso, era colocado na cruz. Então a cruz é o lugar justamente daquele que foi, entregou a vida para eu e para você, para todos nós, para os nossos irmãos, espalhados no mundo inteiro, para que nós não morrêssemos eternamente. Irmãos e irmãs, com muita alegria, estamos aqui começando mais esse programa, e aqui eu começo também pedindo a bênção para minha mãe. Mãe, dá-me a sua bênção, mãe. Amém, mãe, amém. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, estamos aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, o Senhor nosso, assim seja. Ó Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos o Teu nome, porque cremos verdadeiramente na Tua vitória sobre o mundo inteiro. Bendito é o Teu nome, Jesus, porque venceu a morte, porque nos deu um Espírito de vitória. Como diz, Senhor, na segunda carta a Timóteo, o Senhor nos deu um Espírito vitorioso. Portanto, Senhor, diante do poder do nosso batismo, nós glorificamos o Teu nome e proclamamos a Tua vitória na minha vida, no meu organismo físico. Sim, Senhor, eu proclamo a Tua sustentação na minha vida, Jesus. Nada me faltará, porque eu creio e professo com a minha vida o Teu Senhor e eu. Olhai benigno, Senhor, principalmente pela minha casa, pela minha família, e no poder do Teu nome, eu clamo o livramento na vida de cada um dos meus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realiza pela palavra que eu proclamo no Teu nome, o livramento na vida dos meus irmãos. Bendito é o Teu nome. O livramento, Senhor, na vida da minha mãe, dos meus parentes, dos meus amigos. Sim, Senhor Jesus, o Teu Espírito paira sobre nós. Glorificado é o Teu nome. Bendito seja, Senhor, pela libertação na minha família, que o Senhor está celebrando nesta hora, por proteger os idosos, Senhor. Bendito é o Teu nome, Jesus. Porque nós proclamamos a Tua vitória na vida dos nossos entes queridos, dos idosos, dos médicos, do nosso país, Jesus, e no mundo inteiro. Ó Maria concebida sem pecado, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Termina a oração assim junto com o sacerdote. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Olha aqui, ó, padre. Então, quero a sua participação. O padre vai ler hoje aqui as intenções. O padre vai ler hoje, hein? Hoje eu vou ler. É. Então você agora digita aí, ó, põe a sua intenção através desse número aqui, 0 operadora 11 950451370. Digita aí, o padre vai ler e nós vamos orar depois mais um pouco no poder, tá bom? Olha lá. Quem sabe você ainda consegue falar com o padre ainda hoje? Tenta aí, ó, 0 operadora 11 42008080. Para a gente rezar juntos. Bora? Então, valendo agora, hein? Nosso facebook.com barra rede de vida de televisão. Deixa o seu recado, tá valendo aí opiniões, críticas, o que você quiser, tá bom? Nosso facebook. Gente, aliás, deixa o padre antes de dar o recado aqui. hoje nós vamos também, estamos dedicando também essas orações, as missas, onde nós vamos estar pedindo aqui a Deus, pela família nesse momento, das nossas queridas amigas aqui, a Ana Paula e a Carol, que nessa última, nessa noite que passou, a mãezinha delas, Deus chamou, né? Deus deu descanso para a mãezinha dela. Já não estava muito bem. Teve, parece que, uma parada cardíaca fulminante. Né? Então, que Deus dê a graça com a Virgem Maria de consolar o esposo, as filhas. Não é fácil. Só com a graça de Deus. E também nós temos o nosso querido William, Zamorani, que o pai dele faleceu. Ele é um dos que trabalham conosco aqui. Ah, ele é o pai do Jefferson. Desculpa. Então, o William é o pai do Jefferson. Desculpa, tá? Eu troquei aqui. Então, assim, o William é o pai do Jefferson. O Jefferson trabalha com a gente aqui na Rede Vida. O papai dele também não estava bem. Então, Deus também o chamou. Então, nós pedimos pela tua família, viu, Jefferson? Por você, para todos aqueles que estão e participam desse momento com a sua família e pela dor da saudade do seu pai. Tá bom? Vamos estar orando aí. Já, já o padre vai ler aqui. Já, já. Vou ler. Mas, antes, eu gostaria que nós pudéssemos ver juntos aqui um pouquinho um trechinho do que o Papa celebrou agora com a palavra dele na Santa Missa. Dá uma olhadinha aí. A cruz é verdade, é um suplizio. Cê é a vendita dos doutores da lei, do que não volevam a Jesus. Tudo isso é verdade. Mas a verdade que vem da Deus é que Ele é venido ao mundo para prender nossos pecados porém. A ponto de fazer pecado. A ponto de fazer Tudo pecado. Os nossos pecados são ali. Nós temos que se acostumar a guardar o crucifixo nesta luta que é a mais vera e a luta da redenção. Ele veio para tirar todos os crucifixos dos estabelecimentos comerciais, industriais e o Papa falando justamente que a cruz é o grande símbolo daquele que se fez pecado para todos nós. E nós cristãos, nós que cremos em Cristo, todos nós precisamos ter como símbolo, como sinal, a cruz que é o caminho que nos leva para a vida eterna. Parece até uma, como é que eu posso dizer a palavra, né? Uma contradição, né? Hoje, vários países da Europa são proibidos, e no mundo, de ter o crucifixo colocado em algum estabelecimento, escola, nos palácios governamentais, nas praças. Não pode ter, a não ser na igreja. A gente até pode entender, mas é muito triste isso, né? E a gente está vendo hoje, o mundo todo hoje, necessitado de uma graça de Deus. Irmãos e irmãs, Jesus hoje chega a dizer, no Santo Evangelho, do Evangelho de hoje, que aquele que não se arrepender de pecar, morrerá. Ele disse isso hoje. E hoje nós estamos, assim, com muito medo de morrer, com todo respeito, nós temos que fazer a nossa parte, sim, em relação a essa doença, esse vírus, do coronavírus. Mas a morte preocupante em Deus, na sua vida e na minha, é a perdição eterna. É a gente se perder por causa do pecado. Como dizia o jovenzinho, São Domingos Sávio, antes morrer, do que pecar. Ele queria dizer, eu prefiro morrer, por qualquer motivo, mas não morrer, carregando o pecado na minha vida. Então, é essa, a dimensão do poder da cruz de Jesus, que se fez pecado, por você, por mim, para que nós não nos perdêssemos eternamente. Mas nós temos que fazer a nossa parte. que você possa pegar a tua cruz. Se você tem uma cruz em casa, põe ela de novo no lugar, assim, na porta de entrada da sua casa. Em cima, onde fica a cama do casal. Deixa lá, como antigamente tinha, a importância da gente ter uma cruz, como sinal da nossa vida, que nos salvou a humanidade inteira. Amém? Muito bem, irmãos e irmãs. Dá tempo de dar uma lidinha aqui, já? Ó, vamos ver aqui rapidinho, que o Padre vai dar um recadinho para vocês, já, já. Boa tarde, Padre Marcos, sua bênção. Sou Cláudia Maria, aqui de Curitiba. Ô, Claudinha, Deus abençoe você. Deus abençoe você, pessoal de Curitiba, hein? Padre, obrigado pelas suas orações, só o Senhor, para acalmar o meu coração. Padre, abençoa os meus filhos, Marcos, o seu trabalho, saúde, e para Maria, para que os próximos exames dê negativo para a doença, para a doença que ela tem. Vamos rezar o terço, Padre Marcos, foi uma bênção rezar com o Senhor, pelo Face. Vamos rezar sim, tá bom? O Padre vai preparar depois um momento para a gente rezar, e você vai ficar sabendo, tá bom? Mais um aqui, ó, obrigado, viu, ô Claudinha, obrigado pelo seu carinho, estamos juntos aí, e com a graça de Deus, tudo será para a honra e glória do nome dele. Padre, me chamo Gisela, gostaria muito que o Senhor me mandasse bênção para a minha mãe Nair, as minhas filhas Isabele e Harine, Harine, Júlia, o meu nome, a minha neta Júlia, o meu marido Leandro, e todos da minha família, e o livramento desse vírus, uma bênção para o Senhor, Padre. Ô Dona Nair, um beijo no coração da senhora, um beijão e para a família toda, vamos orar no poder, tá bom? Gente, você sabia como o Padre falou aqui na oração? Segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, está lá, eu vou falar já para você, o Senhor nos deu um espírito vitorioso, de amor e de misericórdia, repete junto com o sacerdote, pode repetir da sua casa com voz alta, o Senhor Deus me deu um espírito de vitória no meu batismo, o Senhor Deus deu a mim um espírito de vitória no meu batismo, portanto, no nome de Jesus, a vitória já está decretada nesse tempo, no nome de Jesus, na minha vida, na minha família e no mundo inteiro, é gente, vamos lá, o Senhor nos deu um espírito de vitória, não de medo, não de fraqueza, tá ok? Aqueles que creem no Senhor, esses verão a luz da eternidade, hein? Olha lá, sou o Eliton, padre, ô Eliton, Deus abençoe você, ele é de Prata, Minas Gerais, Eliton, estamos juntos, os men, gostei de ver a rapaziada, hein? Padre, assisto o programa diariamente e juntos unimos, estamos unidos em oração, peço oração para essa pequena comunidade, pela nossa nação e pela conversão do mundo inteiro, o Senhor consegue me tocar por meio de suas orações, peço que faça um momento de imposição das mãos sobre a minha mãe, deixa eu ver aqui, sobre a minha mãe, deixa eu ver, tem mais espaço, o Senhor consegue tocar na oração, um momento de imposição sobre a minha mãe, Dolores, e eu também, querido, só se for agora, e você que está em casa também, inclina um pouquinho a sua cabeça, o padre vai orar agora por você, no nome dele, Jesus Nazareno, inclina a sua cabeça, faz o sinal da cruz, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome de Jesus tem poder, pela cruz venceu a morte, sobre a tua vida eu imponho as minhas mãos sacerdotais, e proclamo o Espírito Santo sobre a tua vida, toda obra que está trazendo no seu emocional, medo, tristeza, pela autoridade do nosso batismo, no nome de Jesus, caia por terra toda a pandemia do medo na sua vida, traumas, todo o surto do medo, seja cancelado da tua vida nesta hora, no nome de Jesus, pragas e maldições que foram lançadas contra a sua família, contra a sua vida e contra o seu organismo físico, eu declaro a vitória de Cristo Jesus, sobre o teu organismo físico, sobre a tua realidade econômica, Jesus tem nas mãos o poder da tua vida, portanto eu estou trabalhando, eu estou trabalhando agora na misericórdia do Senhor, no nome dele sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, toda a miséria, toda a falsa enfermidade, o Senhor toca agora, já não existe mais, em nome de Jesus, a vitória do Senhor entrou nesta casa, maldições, já caíram, pelo poder do sangue de Cristo Jesus, toda falsa enfermidade, não existe mais nesta casa, pois o Espírito do Senhor está, sobre este lugar, sobre esta família, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, termino, a vitória do Senhor já entrou na sua casa, meu irmão, minha irmã, já glorifique o nome dele, amém? Próximo bloco, o padre, acabou? Ah, então é o seguinte, olha, o programa acabou aqui agora, e o padre, vai abençoar agora a sua vida, pela intercessão da Virgem Mãe Maria, que Deus vos abençoe, vos guarde, e vos livre de todo mal, e olha só, vocês não vão ficar sozinhos não, porque o Dalsídeus vai entrar com tudo aqui, orando no poder junto com você, Tamo juntos, até sexta-feira se Deus quiser, tchau gente! ó Imaculada que Deus nos deu, vem ter sede aos filhos teus, pois aqui com o mal de rumo, muito se perdeu, o lugar do teu filho, o mal corrompeu...